O doce de laranja-lima de umbigo. Nessas épocas de festas do Natal e Ano Novo me vem a lembrança, minha mãe indo dormir muito tarde e levantando muito cedo. Devido aos preparativos para as ceias e almoços do Natal e Ano Novo não me dava sossego, vai comprar ameixa para o pudim. Cravo para o doce de figo em calda pimentões amarelo, vermelho e verde para abacalhoada. Sempre esquecer do verde, encantador com o colorido do amarelo e do vermelho. Sardinhas em lata para o cuscuz mais azeitonas para a farofa e abacalhoada, mais açúcar cristal para os doces de goiabas e pessegos. Uva passa para a rosca, palmito para a salada e a torta, canela em pó para o arroz doce, avelãs nozes e castanha do Pará. Vinho gaúcho de garrafão, era um tal de ir e voltar ao armazém nada muito diferente das demais famílias de conterrâneos. Nesta época o odor de doces e assados, bacalhoadas e outros quitutes provenientes dos domicílios, misturavam-se no ar. Deixavam todos com água na boca, porém um único item dos preparós de minha mãe, talvez não constasse do cardápio das demais famílias. O doce de laranja-lima de umbigo, que minha mãe aprenderá com minha avó Laudelina, cujo preparo demandava muito trabalho e cuidados especiais. Com baixíssimo rendimento, precisava de muita laranja-lima de umbigo para fazer um pouquinho só do doce. Naquela época a laranja-lima de umbigo era uma raridade, hoje nem se fale. A última vez que a minha mãe fez este doce, ela utilizou laranja-baiana, com resultado até que a satisfatório. Meu tio Armando, irmão mais velho de minha mãe, reservava no seu pomar dois ou três pés de laranja-lima de umbigo. Para que minha mãe pudesse fazer este doce, que também apreciava muito, tanto pelo lado culinário quanto pelo lado sentimental. Lhe trazia muitas lembranças de sua mãe e entristecia-se nos anos que a laranjeiras produziam pouco ou nada. Este doce era feito apenas com as garrafinhas de dentro do gomo da laranja, não podendo ter sementes ou partes do bagaço. Se não o doce ficava amargo, também não o podia demorar muito com o processo de extração das garrafinhas, pois também deixava o doce amargo. Seguia-se o aquecimento bem brando da polpa passando-se a adicionar o açúcar cristal a partir de determinada consistência do doce. Na etapa final adicionava gema de uvo, o coco ralado feito em casa e o cravo da índia. O processamento era rigoroso, sob pena de ficar amargo. Quanto à conservação tinha que ser colocado em vasilha de louça, em local fresco, na geladeira só com baixa refrigeração. Tinha de ser consumido logo, pois ficava amargo com o tempo, mas isto não era problema, eu e meus irmãos cuidávamos direitinho para que o doce não ficasse amargo. Como meu pai viajava, após o doce ficar pronto, esperávamos meu pai chegar de viagem para poder apreciá-lo. Teve um natal que eu e meu irmão fugimos da missa do galo para irmos até em casa comer o doce escondido de minha mãe. Na ansiedade do mal feito, acabamos por derrubar o armário e a vasilha de louça com o doce. Não teve jeito, meus pais chegaram em casa e a desculpa que tínhamos combinado não colou, ficamos de castigo. Mas o castigo maior foi ter ficado sem o doce de laranja-lima de umbigo, que a minha mãe dona Alaide fazia. Narrativa de conto de ainda criança, o doce de laranja-lima de umbigo, narrado, reescrito por José S.S. Almeida, 5 de setembro de 2014, música, acervo livre YouTube, fotografia, acervo Google, software, MS Movie Maker, narração, Bing. Legendas por TIAGO ANDERSON